Olá pessoas ligadas no canal, vamos falar de futebol ou simplesmente BFF No vídeo de hoje vamos falar do incrível Bayern de Munique da temporada 19-20 E em 2019 tivemos o Flamengo aqui na América do Sul Na temporada 19-20 tivemos o Bayern na Europa A coisa mais comum que tem é o Bayern ganhar a Bundesliga Tão comum que o Bayern está no nível de colocar a estrela no escudo Só a cada 10 títulos de campeonato nacional Porém essa temporada o pessoal da Baviera estava demais Lewandowski com 34 gols se tornou o segundo jogador que mais fez gols em uma única edição de Bundesliga Atrás apenas da lenda Gerhard Miller Que em 3 ocasiões fez mais dos 34 gols desta temporada Aliás, gol foi o que não voltou para o Bayern na Bundesliga Isso porque o clube em 34 partidas alcançou 100 gols O Flamengo que com uma bola em 2019 fez apenas 86 em 38 partidas O Bayern é tão avassalador que faz da Bundesliga parecer um campeonato francês Mas não se iluda, na Alemanha há muitos times fortes como por exemplo O Borussia Dortmund, o Borussia Mönchengladbach, o Schalke 04, o próprio RB Leipzig Além de outros que andam meio apagados ultimamente Como é o caso do Wetter Bremen e do Hamburgo Então, ganhar o campeonato alemão do jeito que ganhou golhando todo mundo É simplesmente fantástico O Bayern de Munique resolveu fazer a dobradinha e ganhar também a Copa da Alemanha da temporada 19-20 Desta vez de uma forma mais discreta Tem muitas goleadas A única goleada de fato do Bayern na Copa da Alemanha Foi um 4x2 na final em cima do Bayern Leverkusen Apesar da temporada sensacional na Alemanha Todos estamos acostumados a ver o Bayern dominar naquele país Porém, além de golear todo mundo no alemão Ele resolveu golear todo mundo na Champions também Logo na fase de grupo foram Calma, isso até hoje não machucou 7 no Tottenham e 6 no Estrela Vermelha Nas oitavas deram mais 4 no Chelsea Nas quartas foi simplesmente Mano, cê é louco! O Barcelona foi amassado! O Barcelona foi tão amassado nesse jogo Que me fez lembrar do Mirasol goleando Palmeiras Nas semis o negócio foi tão absurdo Que o Lewandowski sozinho tinha feito a mesma quantidade de gols Que a equipe toda do Lyon fez naquela edição de Champions E como o Lewa fez gol na semi Ele terminou a Champions com mais gols que toda a equipe do Lyon Na final deu a lógica das lógicas O maior venceu E o Lewandowski conseguiu mais uma artilharia na temporada Com 15 gols foi o artilheiro da Champions Se as quartas e semis fossem de ida e volta Que nem normalmente ocorre Provavelmente o Lewandowski iria passar o recorde De maior artilheiro em uma única edição de Champions Que atualmente pertence ao Cristiano Ronaldo com 16 gols Mas não passou Uma coisa muito discutida atualmente É que o Lewandowski e o Neymar São os favoritos a ganhar a bola de ouro deste ano Eu torço para o Neymar ganhar Mas sinceramente Depois dessa temporada Dificilmente a bola de ouro não vai para o polonês Lembrando que o Bayern este ano ainda tem o Mundial Eu sinceramente não vejo o clube no mundo capaz de parar esse Bayern Mas se você ver, comente aí Salve o Marcinho O lugar lindo nas avenidas Traz na torcida A mais da vida divertir Marcinho do ouro, do bronze e da prata E das legadas Como a vitória Marcinho é força É glória consagrada Da nossa idade sair O Marcinho é contra a torcida Como a cabeça bonita E no alto a bandeira se agita Mentre elas tratam da avenida E no alto a bandeira se agita